Samsung Galaxy S20 FE 5G ou Notting Phone 1 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela O Galaxy S20 FE vem com uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 405 ppi. Já no Notting Phone 1, você vai encontrar uma tela OLED de 6,55 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 402 ppi. Referente à bateria Tanto o Galaxy S20 FE como o Notting Phone 1, ambos os celulares vêm com uma bateria de 4.500 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy S20 FE pesa 190 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Já o Notting Phone 1 pesa 193 gramas e tem 8,3 milímetros de espessura. Referente às câmeras O Galaxy S20 FE vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 12 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels telephoto, e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já no Notting Phone 1, você vai encontrar duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 50 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Galaxy S20 FE vem com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já o Notting Phone 1, vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy S20 FE 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 865, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Notting Phone 1, 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 778G Plus, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S20 FE 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S20 FE 5G, ou Notting Phone 1, 5G. Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.